A Randon trouxe para a FENATRAN 2019 o que temos como últimas tendências na área de mobilidade, digitalização, conectividade e eletrificação. Entre elas, o conceito híbride R. Venha conferir. Queremos mostrar para vocês uma das inovações que é a nossa joia da coroa. É o híbrido R, que junto com as nossas autopeças desenvolvemos e estamos trabalhando nos últimos dois anos. Esse eixo aqui é um eixo auxiliar de tração que junto com o cavalo mecânico nós conseguimos e já obtivemos resultados com ganho de combustível de 25% em algumas aplicações. Há também uma economia nos elementos de desgaste do freio. Haja vista que o sistema de recuperação de energia promove esse menor desgaste. A economia de combustível é o maior ganho desse componente, trazendo ganhos ao transportador e fazendo do produto híbride R um sistema de combinação de veículo de carga inteligente.